O que é o governo Jair Bolsonaro? Qualquer função política durante 10 anos, vocês sabiam disso? É verdade, a família Bolsonaro inteira está presa Pais, filhinhos, a filha menor está sob cuidados e familiares A esposa também está presa A igreja que ela pertence Descobriram lá que o dízimo não era exatamente para ajudar a igreja Que o dízimo estava comprando coisas particulares Bancando viagem de filhos, enfim É 1º de abril, dia da mentira Mas eu não precisava falar de todas essas mentiras Porque a gente já tem mentiras suficientes nesse governo estapafúrdo Que a gente está vivendo A gente não precisa nem inventar mentira A gente nem precisa brincar É só você falar qualquer absurdo de qualquer ministro De qualquer filho do Bolsonaro De qualquer pessoa Que já soa como uma fake news Porque, enfim, eles vivem disso É isso que os alimenta Uma hora a verdade vem à tona Porque a verdade sempre é mais forte E essas pessoas se dizem religiosas Isso que mais me incomoda É que essas pessoas são apegadas A discursos religiosos Para agradar a grande parte Principalmente dos novos evangélicos Pessoas recentemente convertidas Que, enfim, conhecem um pouquinho Ali da história cristã De forma meio enviesada Em forma de culpa, castigo Aquele Deus de camisolão Que fica lá em cima Um camisolão branco Mandando raios para as nossas cabeças pecadoras Enfim, não o Deus O Deus do amor Que é o que todo mundo fala que existe Que é o que eu particularmente acredito Que Deus não é uma figura humana Ou falsamente humana Enfim, Deus é amor É o amor que você sente ao teu próximo E o teu próximo não é o teu filho O teu marido Ou a tua irmã Ou o teu parente Ou o teu amante Não é só esse O teu próximo são todas as pessoas Que dividem essa sociedade Essa comunidade E nós temos uma comunidade Cada vez maior Crescendo Que é a comunidade do povo da rua As pessoas que moram na rua E com essas restrições econômicas Com a falta de De Leis trabalhistas Cada vez mais Cada Esse número Tanto número de desempregados Como de pessoas Moradores de rua Não sei Aí onde vocês moram São Paulo Tá ficando assim Bastante grave É uma situação bastante Incômoda Incômoda pra todo mundo Porque Enfim A rua leva a caminhos Nem sempre Caminhos bons A gente sabe que uma hora O desespero toma conta E as drogas estão aí Enfim E uma coisa puxa a outra Não adianta a gente combater Um mal O que a gente precisa É reestruturar Esta sociedade De uma forma mais humana Mais cristã De verdade Então por que eu estou falando Tanto de cristão Porque na verdade São esses cristãos Que estão perseguindo Padre Júlio Lancelotti Padre Júlio Lancelotti Pra quem não conhece Ele é um padre muito atuante Aqui na minha cidade Em São Paulo Capital Que cuida da pastoral da rua A pastoral da rua É uma pastoral Que se dedica 100% A acolher As pessoas Que estão Em situação De emergência Sem casa Sem comida Com filho doente Não tem pra onde levar Desempregado Inclusive Para refugiados Estrangeiros Para migrantes Que estão sendo explorados Por outros migrantes Enfim A gente sabe que a miséria Ela às vezes Ela se alimenta Da miséria Então tem muito pobre Que explora Pobre Morador de rua Que explora Outro morador de rua E isso é uma situação Que vem se agravando E provavelmente Com a reforma Da previdência Como houve A reforma trabalhista Esse problema Vai se agravar E não adianta Você dar abrigo E dar um prato De comida É preciso acabar Com essa situação De desamparo E o padre Júlio Lancelotti É um cara Enfim É um cara Fora da curva As coisas que ele faz Em termos de brigar Pelo povo da rua Ele realmente Ele é uma pessoa Que milita Pelo povo da rua Ele acolhe O povo da rua Ele acredita Que o cristianismo É Ele não é Uma palavra Escrita Impressa na bíblia O cristianismo É uma ação É uma atitude E ele age Como um verdadeiro cristão Pelas palavras De Jesus Cuidar do seu próximo Como otimismo E ele O próximo dele São pessoas Com bastantes necessidades E por conta disso Ele vem sendo perseguido Não só perseguido Nas redes sociais Como recebe telefonemas De ameaças Isso já tinha sido Já tinha acontecido Há um tempo atrás Há um ano atrás Dois anos Mais ou menos Isso já tinha sido Só que agora Vieram novas Novas Agressões Novas ameaças E ele não se encolhe Ele não se esconde Ele continua trabalhando Todos esses incêndios Em favela Tragédias A queda Daquele Daquela ocupação Que aconteceu Aqui em São Paulo Que tragédia Que enfim Vitimou várias pessoas Deixou várias pessoas Desabrigadas No meio da madrugada As pessoas ligam Ele é a primeira pessoa A chegar E ele não dorme Enquanto não tiver Tudo pelo menos Encaminhado Ele sempre posta filmes Pedindo ajuda Em desespero Ele acolhe Drogados Transexuais Ele tem várias fotos Com transexuais Ele recebe Ele encaminha Ele é uma pessoa Verdadeiramente cristã E independente De ser cristão Ele é um cidadão Ele acima de tudo Ele é um cidadão Eu estou falando Que ele é cristão Porque ele é um padre Ele enfim Ele é de uma categoria Religiosa Mas ele é um cidadão Ele age como um cidadão Ele age pela cidade dele Ele age pelo próximo dele Ele entende O que é se relacionar Numa cidade A gente não se relaciona Só com os nossos conhecidos A gente tropeça Em gente Dormindo na rua A gente tropeça Em crianças Em situação de abandono Em situação de violência A gente tropeça Em idosos Carregando Puxando carroças Enfim É o desamparo E esse padre É muito corajoso E ele peita todo mundo Ele é chamado De padre comunista Ele é acusado E para dar um exemplo Ele briga com prefeituras direto Ele é um brigador A profissão dele Além de padre É um brigador Ele briga pelas pessoas E pela causa E ele brigou Com o Fernando Haddad Como ele brigou Com o Dória Como ele briga Com o atual Mário Covas Que foram E o atual prefeito De São Paulo Ou seja Ele está acima Da 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 questão partidária Ele é Ele enxerga A questão humana E é isso Que a gente precisa entender E é isso Que essas pessoas Agressoras Que se sentem Autorizadas Por conta De governos Autoritários É isso Que essas pessoas Precisam Entender Que Independente Das cores Partidárias Ele é um cidadão E eu peço Aqui Publicamente As autoridades Que por favor Nos protejam Nos protejam Dos agressores Dos perseguidores Dos governos Eu peço A justiça Para que ela Se faça Valer Se faça Valer Efetivamente E não No sentido De perseguição Política Mas se faça Valer Na proteção Dos cidadãos Que é o que prega A constituição Brasileira De 1988 Esse livrinho Esse livrinho simpático Que anda aqui Ao meu lado Mais respeito Gente Mais respeito Hoje é 1º de abril Dia da mentira Dia verdadeiro Que se comemora Que se comemora Que alguns Nos comemoram O golpe militar Coisa Que não deveria Ser comemorada Coisa Que deveria Ser discutida Refletida Como um momento Bastante delicado Da nossa história E que resultou Nessa miséria Que a gente vê Nas ruas E que Com a volta Do autoritarismo Tende a crescer Critica Brasil Meu nome é Nilbe Cunha Peço a todos Que assinem Esse canal Incrível Meu abraço E agradecimento Aqui a Santarém E todos os companheiros Aqui do canal Meu abraço E agradecimento A todos vocês Que colaboram Partilhando O canal Que comentam Que vem discutir Comigo Vocês são Muito bem vindos Convido também A conhecer o meu canal Jogos de Dama JDD Aqui no Youtube Obrigada gente Até amanhã Bem vindo Abril Que nos abra Portas